Mateusão aqui no computador, agora são 19 horas e 21 minutos de 10 de novembro de 2019, hoje é aniversário da graça e é bom assim, nada programado, famílias em casa, família e tudo, aí já teve parabéns, teve bolo, tá aqui minha sobrinha Carla, o ex, esposa dela, é assim, aqui nossa, como é que é? Parabéns para a graça? Pronto, parabéns para a graça, parabéns para você, primeiro, essa é a Elizabeth, A Bete, nossa vizinha aqui, gente, tinha a Graça, viu? Ela gosta, ela tinha a Graça, né? Aqui a mãe dela, tá aqui a Graça e a Dona Graça, esse vizinho aqui, né? E aqui, ó, Graça foi hoje à noite, tem o pessoal aqui que gosta muito de broaca, né, começando pelo Matheus. Aí o Matheus disse que queria bolo e broaca também, refrigerante e suco, então tem que ter tudo. É assim mesmo. E ali o painel, você vai dar a Dona Graça ali, ó. E aí, Donaís, o painel da Dona Graça aí, artista, hein? É, com sobra de tinta aí do Matheusão. E a geladeira, a violineza? É. Obrigadão, né? Obrigado a todo mundo, né? É, gente, ninguém convidou ninguém, isso aqui é simplesmente uma coisa bem improvisada, do jeito que a Graça... E a Graça não, isso aqui é show. Mas tá cedo, tá cedo, né?